A internet está ruim. Começou, então, olha só, o 800A. Começou, então, está gravando, tá? Eu vou compartilhar com vocês agora o PowerPoint para a gente poder, então... Eu poder, então, dar continuidade a vocês. Ok. Então, olha só. Recordando rapidinho, nós falamos aqui da visão, das partes que vão integrar o globo ocular, como é que se processa a visão e esse processo de captação pelo nervo e a identificação pelo sistema nervoso. Sofia me falou que nós chegamos a falar rapidamente do tato, então eu vou dar uma lembrada rapidinho que o tato, né? A pele, ela terá três camadas, né? A epiderme e a derme. A figura mostra a epiderme e a derme. E mais abaixo, a gente tem o que a gente chama de hipoderme ou tela subcutânea. O que que vem a ser isso, né? É uma camada de gordura, de tecido adiposo, que faz parte dessas camadas da pele. Então, a epiderme, a primeira camada, a epiderme, né? Aquela camada superior, ela é formada por células mortas. Oi, Enzo. Bom dia. Deixa eu te dar presença aqui rapidinho. Ela é formada por... Ele também chegou. Miguel chegou ainda não, né? Ela é formada por uma camada de células mortas. E essas células, elas, todo dia, são renovadas, né? Elas vão descamando e vão saindo. Isso tem uma importante função, essas células mortas. Elas estão misturadas à queratina. E elas ajudam a impermeabilizar a pele, impedindo a desidratação. A pele é uma barreira física. É a primeira barreira física que nós temos, né? De proteção e revestimento do nosso corpo. É o maior órgão do nosso corpo. E isso é possível porque as células, o epitélio, ela é toda grudadinha. Não tem espaço entre as células. Como que acontece essa renovação, né? Aqui. Nessa camada, Aqui debaixo da derme, nós temos aqui, ó. Essa camadinha rosa clara, né? Que no desenho vai aparecer pra gente como se fosse uma segunda camada. Onde tem os vasos, ramificações. Essa camada, essa camada basal, ela tem células ali que se multiplicam. Então, essa multiplicação celular vai fazendo com que elas vão subindo, né? Elas vão se multiplicando. O que elas vão fazendo? Elas vão... Oi, Miguel. Bom dia. Deixa eu te dar aqui a presença, amor. Elas vão multiplicando, vão subindo. E as de cima, mortas, elas vão se descamando, tá? Se vocês observarem também, nós temos aqui vários elementos dentro dessa camada da derme. Que elementos são esses? São os corpúsculos, que são as estruturas responsáveis pelo tato, né? Pelas percepções, pelo toque, pelas formas, pelas texturas, pela temperatura, tá? Além disso, nós temos as terminações nervosas livres, que são responsáveis pela dor. E o folículo piloso, que é responsável pela produção dos pelos, que antigamente, vamos voltar lá nas cavernas, tinha uma necessidade muito grande, era uma proteção que nós tínhamos. Hoje em dia, a gente já tem a roupa, essa proteção já não é tão necessária. E com isso, durante a evolução, esses pelos diminuíram em grande quantidade. E nós temos as glândulas. Que glândulas são essas? Sudoríparas e sebáceas. O nome já diz, sudoríparas do suor, ajuda a regular a temperatura. E a sebácea, produção de gordura. Essa gordura ajuda a, além de hidratar, de impermeabilizar a pele. É uma barreira contra micro-organismos. O banho, gente, vai muito mais além. A gente enxerga o banho como uma coisa muito da higiene, do ficar cheirosinho. Mas é isso, mas vai além disso. O banho, ele tem a função, quando nós tomamos banho, os animais, eles fazem a sua higiene, né? Eles se lambem, eles, alguns primatas têm hábitos de esfregar, às vezes, algumas folhas no corpo. Se esfregam em madeira. Ah, ele tá se coçando. Não é só se coçando, né? No galho da árvore, ele tá ajudando a tirar o pelo morto. E tirar aquela gordura velha. Por quê? Aquilo ali, essa gordura, ela ajuda com que micro-organismos fiquem presos. Quando nós tomamos banho, nós tiramos essas células velhas, essa gordura velha, onde os micro-organismos ficam presos. Se você não tira, o micro-organismo se alimenta de matéria orgânica. Ele começa a se alimentar daquilo e daqui a pouco ele vai provocar doenças na pele, né? Então, essa última camada que nós temos, que são células mortas e gordura, elas vão ajudar nesse processo de proteção, né? Contra uma barreira contra micro-organismos, tá? Então, a gente pode dizer que a pele, além do tato, ela entra aí em outras funções que nós vamos ver na próxima aula. Quando a gente falar de sistema tegumentar. Mas o tato, ele fica nisso, né? A percepção de formas, texturas, temperatura e dor, tá? Seria essa a função do tato. Dúvidas? Posso ter? Ok, pra todo mundo? Sim, tia. Gente, a qualquer momento, dúvidas, curiosidades ou falam, vocês chamam, tá? Vocês falam comigo. Então, vamos lá. Olha só. Eu vou pegar a audição, vou deixar a gustação, que é o antigo paladar e o olfato junto, porque eles entram. Eles têm que trabalhar juntos, tá? Vou pegar aqui, então, com vocês a audição. Antigamente, a gente chamava, né? De... Aqui ainda está com a nomenclatura antiga. Ouvido. Vocês vão ter livros que chamam de ouvido, outros que chamam de orelha. A parte aqui de fora, né? Essa região que a gente chama de orelha. Chamava-se pavilhão auditivo. Bom, resumo da história. A gente tinha orelha, ouvido. Agora virou tudo orelha. Orelha externa, orelha média, né? E orelha externa, média interna. E passou a ser tudo orelha. O que vai limitar isso aí pra gente? Olha só. Eu não sei se vocês conseguem ver no cursor. Tem uma membrana, onde está o meu cursor, chamada tímpano. O tímpano, ele divide, né? O que é a orelha externa, da orelha média e da orelha interna. Então, a orelha externa, ela vai ter essa parte aqui, que a gente chamava antigamente de pavilhão auditivo, que capta o som. Essas curvas todas que nós temos aqui dentro, elas têm um motivo. É pra ajudar o som a bater, né? As ondas sonoras, elas batem e fazem esse movimento, ficam presas. Elas fazem exatamente uma curvinha e elas entram. Quando elas entram, elas passam por esse canal até chegar no tímpano. O tímpano é uma membrana muito fina, muito sensível, que ela vibra, ela faz esse movimento. Quando ela vibra, que ela faz esse movimento, ela reverbera. O que é reverberar? Essa palavra tão estranha. O reverberar significa que, quando a gente joga alguma coisa na água, produz ondas, né? Então, você joga, por exemplo, numa piscina, uma bolinha que não afunde. Ela bate e faz aquelas ondas. Você vê a água fazendo esse movimento. O som também se propaga assim. Isso é reverberar, né? A onda, ela bate em algum lugar, essa onda sonora, ela amplifica, ela aumenta. Ela vai se distribuindo. E aí, quando bate no tímpano, o tímpano faz isso aqui, ó. Quando ele faz esse movimento, ele joga o som pra dentro da nossa orelha interna, tá? Então, esse som que entra na nossa orelha média, ele aciona aqui em cima, três ossinhos que estão escritos assim. Martelo, bigorna e estrigo. Por que esse nome? Porque eles têm uma forma muito parecida. E são ossículos muito pequenininhos. Como eles estão um do lado do outro, quando o primeiro vibra, ele bate no segundo que vibra, bate no terceiro que vibra. Então, vai tudo como se nós pegássemos duas tacinhas de cristal, bem delicadamente, tum, né? Encostássemos. Elas vibram, elas fazem barulho, tá? E aí, um vai batendo no outro, vai vibrando o outro. E com isso, a onda sonora vai passando. Ela, então, sai da minha orelha média e chega na interna. A minha orelha interna, gente, é essa região toda amarela aqui, ó. Que nós chamamos, né? De caracol. Porque lembra um caracol. Aqui dentro, nessa região, nós temos esses canais semicirculares, essas regiões todas. E existe um líquido. Essa vibração faz esse líquido vibrar. Bate devagarzinho e faz o líquido vibrar. Essa vibração desse líquido ativa essa região que tá em verdinha, ó. Que é o nervo auditivo. Então, tudo vem vibrando, bate no tímpano que vibra, manda pra dentro, vibra os ossinhos que batem um no outro, vibra esse líquido que tá nessa região e faz com que esse líquido vibrando atinja o nervo. O nervo capta essas vibrações e manda pro meu sistema nervoso, tá? Então, até aqui, esse processo, todo mundo, entendeu como acontece essa captação do som? Sim. Ok? Joia, valeu. Então, agora, olha só. Presta atenção aqui. Essa região do labirinto, né? Que nós temos esse líquido, ela pode se inflamar. Quando ela se inflama, ela provoca um problema que muita gente já deve ter ouvido falar, chamado de labirintite, que provoca uma sensação de vertigem, de tonteira. Quem tem labirintite perde com facilidade o equilíbrio, tem vertigem, tem enjoo, tem vontade de vomitar, tem um mal-estar, uma dor de cabeça, uma sensação horrível. Por que que isso acontece? A audição, além de me permitir captações, ela tem uma outra função. Ela vai me fornecer o equilíbrio. Aqui, entre vocês, eu acho que é Sofia que faz balé. Eu não sei se mais alguém faz, ou se é Sofia, ou se eu tô enganada, né? Ou se já fez dança. É Sofia. Sofia vai poder confirmar isso pra gente. Você faz? As bailarinas, as pessoas que fazem dança, elas rodam muito, né? Tem sequências no balé clássico que elas dão vários rodopios. Quando elas rodam, que elas acabam, elas param. Juliana já fez balé, então também já deve ter tido essa orientação do professor. Roda, roda, roda. Quando elas param, imediatamente elas fazem isso com a cabeça, pro lado oposto. Não é? Por que que vocês aprendem isso? Porque quando nós estamos rodando, esse líquido roda. Por isso que criança adora fazer isso, né? Roda, 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 para, fica tonto pra caramba. Criança se amarra em fazer isso, acha a maior graça fazer isso. Porque quando a gente roda, esse líquido, marcar a cabeça o nome, aprendi. Por que que vocês fazem isso? Esse líquido roda. Quando você para, o líquido continua rodando, mas o teu olho tá parado. Então você perde a noção, você perde o equilíbrio, né? Sempre gostou de fazer isso, Miguel? E aí, o que que acontece? Você roda, tum. Então elas me deram o nome, marca a cabeça, você para e vira. Por que que você faz isso? O líquido tá assim. Quando você faz isso, que você mexe a cabeça, você faz com que esse líquido que tá rodando, tum. Faça um movimento oposto e pare. Pra você manter seu equilíbrio, pra ele parar de rodar. Porque senão você fica tonto. Porque esse líquido é que avisa o cérebro a nossa posição. Se eu tô rodando, se eu tô com a cabeça abaixada, se eu tô com a cabeça em pé. Mesmo de olho fechado, a gente consegue ter essa noção. Por conta desse líquido, né? Se você deita, se você tá em pé, se você abaixou, esse líquido avisa. Aqui dentro, ele vai mexendo, como se ele estivesse dentro de um vidro. E vai avisando ao seu sistema nervoso, a sua posição. Então, ele é responsável pelo equilíbrio. Quando a gente tem uma inflamação nessa região, a gente não consegue avisar ao nervo a nossa posição. E aí, qualquer movimento, o levantar, sentar, virar a cabeça, abaixar, é uma tempestade. Parece que a gente tá dentro de um barco, fazendo isso aqui, ó. Porque a gente perde essa noção. Porque tem uma inflamação nessa área da conexão com os nervos, tá? Então, a audição, além de captar os sonhos, ela vai me dar equilíbrio, tá? Outra coisa importante a falar com vocês. Aqui na minha região do ouvido externo, né? Da minha orelha externa. Nós temos uma regiãozinha de tal meu cursor, chamada conduto externo auditivo. É o primeiro canal que nós temos. Esse canal, ele tem pelos e cera. Não foi feito pra enfiar cotonete lá dentro, gente. Eu sei que a tentação é muita. Mas, cotonete é só pra limpar as curvinhas no meu pavineu externo, tá? É somente pra isso. E a entradinha aqui pra secar. Mais nada. Por quê? Essa cera, ela impermeabiliza contra água e também micro-organismos. É uma proteção, gente. Quem tira a cera do ouvido é o otorrinolaringologista. Que você vai lá e ele tem aparelhos próprios pra isso, tá? E esses pelinhos, né? Eles ajudam a captar o som, nessa captura de som. E a mandar pra dentro esse som. E também é uma barreira contra a entrada de micro-organismos. Então, não saiam metendo cotonete dentro do ouvido, né? Isso sai lá, que vai lá dentro. Que você chega a sentir encostar nos pelinhos. Que às vezes chega a doer. E faz... Não façam isso. Inclusive, vocês podem causar lesão no tímpano. Dependendo da profundidade. Outra coisa. Cuidado com fone de ouvido, tá? Eu sei que os celulares, eles vêm com um aviso. Mas o que acontece com fone de ouvido? Você coloca o som que tinha que ser captado aqui. E distribuído. Vamos dizer que ele teria que ser amaciado. Ele não sofre isso. Aquele fone, aquele plugue. Aqui dentro vai direto no tímpano. O tímpano é uma membrana. E aí, essa membrana, ela tá aqui. Ela vai fazendo isso, né? E vai fazendo esse movimento. Com o tempo, o que acontece com o seu tímpano? Ele fica flácido. Se ele é uma membrana que tem que vibrar. Que nem uma pele de um bumbo, de um tambor. Pra produzir o som. Ou seja, fazer esse som passar. E ele vai ficando flácido. Ele não vai mais fazendo isso. Ele vai ficando assim. Você perde a sua capacidade auditiva. O som já não propaga pra dentro dos ossículos. Com a mesma disposição. Com a mesma... Como é que eu vou dizer pra vocês? Perfeição. Que ele se propagaria antes. E aí, você vai perdendo a sua audição. Fone de ouvido. Som muito alto. É um problema. Tanto que as pessoas que trabalham. Por exemplo, aeroporto. Trabalha ali embaixo daquela turbina do avião. Fazendo aquele negócio pro avião. Comandando o avião. Elas usam o protetor de ouvido. Exatamente pra diminuir o som. Pra não causar esse impacto. E te levar a uma surdez. Eu imagino pessoas que trabalham. Dentro de boates. De DJs. Com aquele som. Termina a vida. Todo mundo sem ouvir. Eu presto... Se vocês prestarem atenção. Eu vejo isso aqui em casa. É uma guerra. Minha filha usa aquele fone. Tá jogando com os amigos. Gente, ela grita. Quando tinha um anínfio. Alguma coisa no ouvido, né, Lara? Com certeza. Criança triste. Não? Foi infecção, então. A infecção pode provocar isso. Vou mostrar aqui pra vocês como, Lara. Que deve ter sido o que aconteceu. Aqui embaixo, ó. Tem um canalzinho. Bem perto onde tá escrito ouvido interno. Tem um canalzinho chamado Trompa de Eustaque. O nome, hoje em dia, já é tuba auditiva. O que que acontece? Isso tem uma ligação... Tem uma ligação... Um resfriado, isso aí. Tem uma ligação aqui, Lara, ó. Com a faringe. Que também tem uma comunicação com o ouvido. Essa região toda aqui, ó. O nariz. Essa região nasal aqui. Ela comunica. Né? Por que comunica? A gente sabe disso como. Quando a gente tá com o nariz imprido, a gente respira pela boca. É o plano B. Essa tuba, Larinha. Ela desce daqui e também vem pra faringe. Ou seja, o meu canal nasal. Né? Aqui, a garganta, a boca e o ouvido. Eles têm uma região comum a eles. Todas aqui, assim, nesse pedacinho aqui. Né? Nessa lateral. Acontece que quando você teve esse resfriado bem forte, produziu secreção. Né? Essa secreção é comum. Pessoas que têm infecção de garganta ou sinusite, ter dor de ouvido, infecção no ouvido. Por quê? A secreção, o catar, ele migra. E faz pressão aqui. Só que o seu resfriado foi tão forte, você produziu tanta secreção, que essa secreção infiltrou, chegou ao canal, subiu e empurrou o seu tímpano. Né? E acabou perfurando, rompendo essa membrana. Exatamente. Saiu a secreção do seu ouvido. E você deve ter tido uma dor de ouvido absurda, tá? A gente percebe isso quando, por exemplo, a gente sobe uma serra simples. Petrópolis ou Friburgo. Não precisa nem andar de avião. Uma altitude muito grande. Estou indo num lugar pequeno. Né? Petrópolis, Teresópolis, Friburgo. Uma serrinha. A gente já sente a pressão no ouvido pela diferença. Imagina, né? Dói, incomoda. Imagina um tímpano que foi perfurado. É uma dor muito grande. Incomoda muito mesmo, tá? Então, no avião, pela diferença de pressão. Exatamente. Porque o que acontece aqui, Lara? Olha só. Essa caixinha, ela é cheia de ar. Como a gente já falou, o som e a luz, só no filme de Guerra das Estrelas, é que ele se propaga no vácuo. Não existe vácuo. Eu preciso de líquido, que foi a visão, onde passa a luz. Aqui, eu preciso do ar para o som se propagar. Então, o que acontece? Isso tudo aqui é cheio de ar. A diferença da pressão atmosférica, do ambiente, com o meu ouvido, faz com que o ar queira sair para se equilibrar e provoca essa dor. Ou pode ter acontecido como você. Muita secreção subiu aqui por esse canal da tuba auditiva. e chegou ao tímpano. Fez pressão ao ponto de romper, porque ele precisava tirar esse líquido. E aí, causa essa dor de ouvido muito forte, tá? No seu caso, esse rompimento, né? É uma aberturinha na membrana. Ele se fecha, né? Tem como regenerar. Ele cicatriza. Tem gente que não consegue cicatrizar. Você, graças a Deus, cicatrizou. Aí vai depender do grau, do tempo, né? Do tamanho do rompimento, tá? Amores, deixa eu ler aqui o chat. Peraí. Deixa eu ler vocês aqui. Vamos lá. Sai a secreção. Eu tenho dor de ouvido no avião. A Sofia botou pra gente. Quando eu viajo de avião, pela primeira vez, eu tava esfriada nas ouvidas. Eu tive bastante dor de ouvido. Porque a gente tem muito ar dentro. Pela diferença da pressão, o ar quer sair. Ele faz pressão. É por isso que criança, às vezes, chora muito em voo. Existem táticas, né? A chupeta, esse movimento do mastigar, faz com que isso aqui funcione. Aí, a pressão desce por essa tuba auditiva e tira essa pressão. Mascar chiclete, bocejar, né? São coisas que você tira essa pressão, ajuda. Ano passado, acordei com muita dor de garganta. E o meu ouvido doeu tanto que eu não conseguia nem falar. É porque a dor, ela sobe, Ju. Ela chega até o ouvido por essa tuba auditiva. Quando eu não estava... É, a tua dor, Sofia, depois você viajou de novo sem resfriado, você não teve dor porque você devia estar cheia de secreção. Então, você juntou a pressão do avião com a pressão da secreção, né? Dentro desse canal, aí, por isso, a dor. Juntou... Teve um dia que eu estava resfriada. Fui sentir meu ouvido doer. E depois não escutei mais nada, mas voltou. Exatamente. Você deve ter feito a pressão. Nessa pressão, a secreção dá uma subida. Aí, ela dói, entope esse canal. Por que que depois você voltou a escutar? Porque a secreção vai descendo devagar. Às vezes, é muito comum, nós alérgicos, né? Nós sentimos, às vezes, a secreção descer, né? Ela escorre mesmo, né? Por quê? O alérgico fica produzindo muco. Essa secreção, ela desce, realmente. Aí, ela goteja. Aí, ela dá tosse. A gente sente descer. Incomoda bastante, né? A água ajuda muito, porque a gente dá uma lavada nisso. E aí, é importante, porque a gente sente ela acumular aqui. E é se acumula dessa secreção alérgica, quando ela acumula demais. Essa nossa parte do rosto, ela é toda oca. Nós chamamos de seios paranasais. isso entra e começa a dar pressão, da dor de cabeça e, às vezes, dá uma febre alta pra caramba, né? Porque as bactérias se instalam. É a famosa sinusite. Isso aí. Porque você teve que cicatrizar o seu tímpano. Não podia... Um ano demorou pra ele se refazer e não podia molhar mesmo. Porque a água, ela... O ambiente úmido favorece micro-organismos. Por isso que você não podia molhar o ouvido, tá? Então, esse gotejamento, essa situação toda, ela pode infiltrar, né? Pode provocar sinusite, como ela pode provocar a otite, né? Que é a dor de ouvido por um processo infeccioso. A água, piscina, praia, né? Ela pode entrar também e provocar uma umidade que leva a... Primeiro, a própria água provoca dor de ouvido, né? Porque ela faz uma pressão. E segundo, que essa umidade pode provocar uma otite. Então, a gente tem que ter cuidado. Principalmente com criança que brinca muito de mergulhar e pode entrar água, tá? Todo mundo ok? Posso, então, ir pra parte de paladar e olfato? Oi, fala, Lucas. Abre o microfone, Luquinha. Fala, mais fácil. Ah, então tá já. Então digita. Teu fone não tá funcionando. Sem problema. Vai lá, então. Eu aguardo você. Tomar um antibiótico, né? A gente, Catarina, nós que somos alérgicos, assim, no inverno frio a gente produz secreção. Ou quando não tá muito frio a gente não produz secreção, mas tem o tempo seco, né? E aí a gente acaba produzindo muita dessa secreção e ela acumula, né? Muito ruim. E aí a bactéria se instala porque essa secreção é proteína, é glicose, e a gente acaba tendo que entrar no antibiótico porque provoca um processo infeccioso mesmo. Ju botou Juliana Inácio. Hoje em dia, nem mergulho mais em vários ângulos, às vezes o meu ouvido ficava entupido por conta da água que entra. Às vezes, Juliana, ela sai naturalmente, né? Ou o ouvido seca, mas às vezes não. E aí entra Otite. Lucas botou. Às vezes eu escuto um barulho agudo no meu ouvido. Você sabe o que é isso? Olha só, Lucas. Isso, muita gente sente, né? Um zumbido no ouvido, um barulho do nada, né? Faz um pum. Existe a diferença de ar dentro do ouvido, né? Às vezes pode fazer esse zumbido. Às vezes é a presença da secreção, da alergia. Agora, tem gente que reclama que isso é meio até crônico. Os médicos, né? Eles não sabem ao certo o motivo da causa desse zumbido. E ela é bastante desconfortável. Tem gente que sente, às vezes, quando tá com a infecção, quando tá com o ouvido cheio, né? Quando tá com ar, alguma coisa. Mas tem gente que tem isso crônico. E não se sabe a causa. E é um incômodo bastante complicado, tá? Eu já andei lendo sobre isso. Mas esse barulho, às vezes, pode ser a presença do ar ali dentro ou da secreção alérgica. Larinha. Eu sempre tenho a Tite. Minha mãe fez até um tampão de ouvido pra mim, com a medida. Eu vi isso numa piscina, Larinha. Você faz ele tamanho certinho. A menina tinha. O dela era mó barato. Era rosa, bonitinho. Ela botava dos dois lados um tampão de silicone com a curva certinho, né? Mandou fazer com o molde pra fechar pra ela poder mergulhar e não ter dor de ouvido. Ficou dolorido e fechado. É porque ele incha, Catarina. Ele incha. O meu marido, ele tem muito problema de ouvido também. E depois do Covid, ele passou a ter muita produção de secreção que ele não tinha. Ele ficou com umas sequelas. E a gente reparou o seguinte. O canal auditivo, né? Ele inchou de tal maneira que fechou. Ele não tinha como botar o remédio. Ele teve que tomar porque fechou. E dói muito. O canal incha no processo inflamatório. Esse inchaço é você não consegue ouvir. E a dor é desse inchaço, né? Entendeu, Lucas? Ok. Nicolas tem Juliana Mello. O Lucas disse que é bem frequente. Ô, Lucas, se é uma coisa frequente que te incomoda, é legal até você dar um pulinho no motorino, né? Pra ver se tem alguma coisa, tá? A Catarina também tem a azul. Eita, Nicolas, saia sangrando? É porque você devia provocar algum rompimento em vasinhos, em alguma coisa que rompia. A pressão do mergulho, alguma coisa, provocava alguma pressão que provocava rompimentos. Por isso que sangrava. O sangue era por isso. Algum vasinho que rompia, tá? E a dor de ouvido é muito chata. E quando você é bebê, então, pior ainda, né? Porque você não tem como falar. A criança tem a dor, chora e você não sabe o que está acontecendo, né? Normalmente, o pediatra, ele tem uma maneira, né? Da gente verificar. Eles ensinam isso pra gente, né? Você, aqui assim, embaixo, você dá uma, não é um apertão com força, mas dá uma cutucadinha assim, uma apertadinha aqui assim, né? E aqui assim, nessa região do ouvido, se a criança chora ou chora mais alto ou alguma coisa, você mostra que tem a dor, né? E aí, você consegue perceber que existe a dor de ouvido. Só chorava, não tem como falar, exatamente. a criança, dor de ouvido, a criança chora muito, porque dói muito, incomoda muito mesmo, tá? Então, aquela apertãozinha, e às vezes, não adianta só tomar o analgésico, precisa do antibiótico. Sua mãe ficou doida, eu imagino. Ô, Nícolas, esse zumbido vem exatamente disso que eu falei pro Lucas, né? Ele é tão forte, ele incomoda mesmo. E tem gente que tem isso direto, constante, é uma coisa assim, aguda, não passa, é um incômodo muito grande, né? E os médicos não sabem direito ainda essa causa desse zumbido, né? Eles acreditam que seja isso, o ar, a pressão dentro do ouvido, tá? Então, vamos lá, ó, voltei aqui. Então, agora eu vou entrar aqui com vocês, no, primeiro eu vou pegar aqui, ó, olha só, olfato e paladar. Vamos deixar uma coisa clara pra vocês. É, a nossa língua, na realidade, ela não percebe o gosto do alimento, ela percebe os sabores, são essas quatro linguinhas que tem aqui embaixo. os sabores, doce, salgado, ácido e amargo, tá? Porém, quando nós comemos, o que nós estamos mastigando, é necessário a presença da saliva. A saliva dissolve o alimento, a gente já vai falar o que acontece, tá? E esse alimento cai em estruturas especiais, e aí, a minha língua percebe se o que eu tô comendo é doce, salgado, ácido ou amargo. Só isso que eu percebo, o sabor. porém, quando eu estou mastigando, mesmo de boca fechada, né, a gente tá querendo ou não, a gente abre a boca pra botar a comida dentro, esse ato da mastigação libera um bafinho. Este bafinho é percebido pelo meu ovo. e aqui, vai aqui, ó, pro cérebro. Então, eu associo, imediatamente, no cérebro, aquele cheiro que eu captei da comida com o sabor. Ou seja, eu estou comendo um chocolate. Esse chocolate, ele é doce. A minha língua mandou pro meu cérebro. O doce, eu associei o sabor doce com aquele cheiro e produzir o gosto. Então, se eu estiver de olhos fechados e colocar um chocolate, mastigar, eu vou perceber que eu estou comendo um chocolate. Aí, eu bebo água pra lavar essas estruturas. Como um pudim. Eu vou identificar o pudim. Carla, como é que eu sei que é um chocolate e um pudim? Porque me ensinaram isso quando eu era bem pequenininha, quando eu comecei a comer. Né? Te ensinaram. Toma um chocolate. Olha o chocolate. Você aprendeu que aquilo é um chocolate. Vamos comer um pudim? Você aprendeu que aquilo é um pudim. Olha a banana. Você aprendeu que aquilo é a banana. Então, quando você vai mastigando o cheiro do alimento que é captado, enviado pra cá, com o sabor doce, salgado, azedo, pra cá, você aprende o que é que você está comendo. Tá? Como é que a gente consegue provar isso? Quando nós estamos resfriados, você não sente o gosto da comida. A comida não tem gosto. Ela fica sem graça. Você só consegue perceber se o que você está comendo é salgado, se é doce, mas você não consegue comer. E aí, a gente perde a vontade de comer. A comida fica sem gosto, fica sem graça. Se você não sente o cheiro, você não consegue comer, porque você não sente o gosto da comida. É uma massa que tem na sua boca salgada, é uma massa doce. Perde o prazer, o paladar, a gustação, que a gente chama agora de gustação ou paladar, ele mudou de nome. A gustação, ela só tem a função quando ela está junto com o olfato, senão você não consegue sentir, você perde isso, você perde esse paladar totalmente. Não sentiu, deixa eu ler aqui, Ju. É um biscoito que é doce e eu não senti o gosto. Exatamente, você só vai saber se ele é doce ou salgado. A gente não consegue perceber, porque isso funciona junto. Essa anosmia está acontecendo muito agora, deixa eu voltar aqui para o PowerPoint. por quê? Olha só, aqui, o olfato, o pessoal da COVID está tendo muito isso. Inclusive, as pessoas estão percebendo que não é só nessas células do epitélio aqui que captam o cheiro. O COVID, ele afeta o nervo. Por quê? pessoas que tinham um olfato muito bom não recuperaram um olfato e outras narraram que tudo para elas agora tem gosto e cheiro de gasolina. Ela não consegue comer. Chegou alguém? Tá? Já vou voltar lá no chat. Elas não conseguem comer. A outra disse que sente cheiro e gosto de alho em tudo. O outro disse que o bife tem cheiro de chocolate. Ficou uma coisa assim por quê? Porque não afetou suas células afetou também o nervo a captação. Como é que funciona? Olha só. A cavidade nasal o ar entra aqui em cima nós temos o bulbo olfativo e o nervo e esses prolongamentos laranja que estão aumentados aqui. O que é isso? São as células sensoriais olfativas. Elas captam os odores. Se vocês verem tem aqui uma coisa escrito muco. o que é o muco? O muco que nós alérgicos produzimos em excesso é uma secreção que é produzida para lavar. Então vamos lá. Sofia colocou um perfume muito cheiroso. Ela parou de sentir o cheiro do perfume a não ser que ela chegue perto e sinta. Por quê? É necessário para que a gente sinta o cheiro que as substâncias se dissolvam se envolvam no ar para poder estar em partículas de gases gasosas e o meu epitélio captar isso. Então isso entra. A gente sente o cheiro. Ok. O muco a gente se acostumou não é que a gente tenha se acostumado a gente sentiu o cheiro aí o muco vai lá e lava essas células. Quando ele lava essas células o meu nariz está pronto para sentir outros odores. Então eu já senti já registrei acabou lavou não sinto mais tá? E vou assim sentindo outros cheiros. Cheguei Sofia chegou perto de mim eu ainda não havia sentido aquele cheiro. Ah eu senti mas acabou ah que perfume todo Sofia lavou vou sentir outros cheiros tá? Então o muco tem essa função o problema é que nós alérgicos produzimos muito esse muco e acaba que entope o nariz de tanto muco tá? Mas o que que aconteceu? Olha aqui as células sensoriais sentiram esses odores manda por esses cabinhos laranja que são prolongamentos do nervo né? Aqui pro bulbo o bulbo então passa pro nervo e vai pro cérebro sentimos então o cheiro das coisas os odores as pessoas que estão tendo covid é muito característico que elas perderem o paladar né? Por isso e o olfato por quê? Na realidade elas perdem o paladar porque elas perdem o olfato que é a principal forma de entrada do vírus e ele é diferente do deixa eu voltar aqui pra eu ver vocês diferente do H1N1 o H1N1 ele entrava e ia direto pro pulmão ele causava uma pneumonia a contaminação por ele era mais difícil por isso né? Você tinha que estar muito perto da pessoa o da covid não ele se instala durante uns dias na parte superior por isso que ele causa a perda do olfato e nesse momento que ele está aqui que ele se localiza na parte de faringe na parte naso faringe ele fica aqui um tempo por isso que ele dissemina tão rápido quando você fala você espirra você respira você espalha ele ele demora um tempo aí mais ou menos uns cinco dias que é o tempo de aparecer os sintomas e aí ele está aqui daqui ele migra aí sim é que ele vai pro pulmão mas nem sempre ele vai pro pulmão por isso que tem pessoas que tem sintomas leves né? porque nem sempre ele vai pro pulmão ele pode ir ou não tá? Então nesse período você está espalhando o covid por isso a importância da máscara gente a máscara na realidade ela protege muito porque quem está contaminado e não sabe evita de espalhar e diminui o risco de quem está com contato com essa pessoa e o distanciamento pra não dar tempo dessas gotículas chegarem porque como ele tem um certo peso essa distância faz com que até chegar a você ele caia no chão ele não chega a você né? Existe se vocês tiverem curiosidade existe um microbiologista da USP né? O cara assim novinho mas ele é show de bola que é eu sigo ele no Instagram e no YouTube o Atila Lamarino ele tem várias lives vários vídeos falando muito sobre isso e explicando tá? Se vocês tiverem a curiosidade e tem também no Instagram Missão Covid Missão Covid eles fazem atendimento online gratuito né? meu marido e eu nós fomos atendidos eles tem um trabalho muito maneiro eles tem muita live tirando muitas dúvidas sobre isso agora seis meses depois que a doença chegou ao Brasil né? e um ano quase que ela tá aí pelo mundo a gente já consegue ter mais noção do que tá acontecendo deixa eu ler aqui o chat pra ver aqui Sofia vamos lá então é por isso que quando a gente tá resfriada a gente não sente o gosto das coisas exatamente Sofia quando nós ficamos resfriados nós não sentimos o gosto porque isso aqui entupiu de muco não conseguimos captar as partículas dissolvidas no ar porque tá cheio de muco o muco não permite que essas células do epitélio captem então a gente sente perde o gosto né? porque a gente não consegue comer por isso gente que quando a gente vai comer uma coisa muito ruim remédio por exemplo que quando vocês são crianças o remédio é líquido né? não é o comprimido você tapa o nariz e pum pra poder engolir aquilo né? pra você não sentir o gosto ruim do alimento e aí a gente entra com uma outra técnica Sofia que vem a ser o que? a gente bebe água em seguida antes de respirar prende toma o remédio com a respiração presa a gente bebe água por que Sofia? olha só aqui na gustação né? ou paladar tem aqui uns negocinhos chamados né? esses pontinhos que são as papilas as papilas ó elas estão ligadas às terminações nervosas o que que acontece? o alimento tem que estar absorvido na saliva quando a gente dissolve que ele fica no líquido esse líquido cai na papila e ele absorve esse sabor e identifica esse sabor quando a gente toma aquele remédio muito ruim que a gente tampa o nariz engole o remédio e depois bebe água o que que a água faz? ela lava a papila e aí ela tira aquele gosto ruim e é assim que funciona essa combinação gente olha só a saliva dissolve o alimento durante a mastigação cai esse dissolvido aqui ó nesses pedacinhos da saliva da papila desculpe a papila ó ela tá aumentada aqui ela tem essas bolinhas dentro da papila na lateral são os botões gustativos ó eles captam por esse poro né essa substância se ela é se esse líquido da saliva está salgado doce ácido azedo amargo e manda para as terminações nervosas que mandam lá para o cérebro e aí eu vou perceber a água ela lava isso né então aqui ó aconteceu ó essa combinação olha só aqui tá mostrando pra gente o nariz né o odor captado que vem para o sistema nervoso aqui as áreas gustativas da língua que também captam né através do nervo mandam para cá e nós sentimos então o gosto do que a gente está comendo né por isso que mesmo de olho fechado a gente consegue identificar é às vezes nós comemos alguma coisa que seja muito doce se você comer né alguma outra coisa por cima e dá aquela sensação de meio azedo né você não consegue sentir direito o gosto por quê? que ficou ali dentro da papila não deu tempo ainda da saliva lavar é às vezes né você não consegue sentir direito por isso que tem gente que bebe água né tomou aquele remédio muito ruim pra quê? pra tirar esse sabor esse sabor horroroso que fica e aí você lava a papila né a saliva ela faz isso naturalmente ela vai lavando a papila pra você ir sentindo os outros sabores que vão entrar tá e aí amores dúvidas dúvidas curiosidades comentários vamos lá nenhuma dúvida oi Luquinha tia Carla oi sou fala é que eu só ia falar que no negócio do balé que você tava falando é de isso de marcar a cabeça é que a gente faz o seguinte a gente vê na sala a gente tem que sei lá ver algum ponto concentra em algum ponto da sala é um ponto fixo aí você quando você gira o seu corpo você tenta manter a sua cabeça que a cabeça é a última que vai sair daquele ponto e você vira rápido pra ela ser a primeira que chegar pra não ficar com o olho assim olhando pra tudo pra ter uma forma fixa gostei da técnica viu a explicação que Sofia deu pra gente por conta do labirinto você fixa aí vai o corpo a cabeça vai por último e chega em primeiro naquele mesmo ponto né o olhar pra poder botar ali o labirinto de volta no lugar deixa eu ler aqui obrigada Sofia pela explicação técnica não sabia dessa deixa eu ver aqui o Luquinhas deixa eu ver aqui gosto de alho vamos lá qual é o gosto normal que fica na nossa boca Lucas na realidade nós não temos um gosto como é que eu vou dizer pra você de doce ou salgado isso a língua lavada fica realmente o gosto como é que eu vou dizer pra você gosto de boca o que que acontece se você tá com a sua boca limpa escova o dente a boca tá limpa enxágua não sei o que o gosto da pasta de dente sai vai ficar um gosto natural de substância da boca da saliva aquele gosto das secreções que formam a saliva aquela mistura de proteína um pouco de glicose e sais que estão ali que é o gosto natural da boca porque é pela saliva esse gosto tá se você estiver por exemplo com alergia tem o tal do gotejamento já muda o gosto se você comeu não lavou a boca existe aí a decomposição da matéria orgânica pela bactéria já altera o sabor então vai depender mas se você tem a sua boca limpa isso não acontece ah Carla eu escovo meu dente todo dia mas acordo com o maior bafão por quê? vamos lá existe aí um monte de coisa que vai interferir primeiro se você dorme de boca aberta resseca se resseca você não tem a saliva lavando a saliva ela é levemente ácida ela ajuda a controlar a produção de bactérias então as bactérias que estão naturalmente aqui elas começam a agir até no tecido morto tá então ela pode dar o hálito você não escovou o dente antes de dormir você vai ter a produção de ácidos da decomposição do trabalho de bactérias na decomposição desse alimento você já vai ter outro sabor então aí vai depender do uma sua boca né o que que tem dentro da sua boca tá mas esse gosto normal que a gente tem né esse sabor que a gente sente é a saliva que dá isso tá ficou claro Luquinhas Nicolas Carla esses dias eu não estou sentindo muito cheio das coisas não sei se é porque ele está entupido provavelmente Nicolas né essa mudança de tempo que a gente tem e o tempo está muito seco pra gente né que é alérgico isso não é legal a gente tem que estar hidratando com soro e bebendo bastante água tá porque o corpo tenta compensar isso como é que ele tenta compensar ele começa a tentar produzir muco pra hidratar e aí acaba que você produz muito muco e ele entope né e aí a gente não consegue sentir direito o sabor né o gosto das coisas por conta disso tá por viz pior pior é que eu quase fiquei febril olha só Nicolas aí você tem que observar se tem alguém que está saindo na sua casa pra trabalhar se você saiu se você tem motivo pra desconfiar disso né porque a gente que é alérgico a gente pira é eu tive aqui agora dois dias minha garganta incomodando muito arranhando mas eu não tenho mais nenhum sintoma o que que acontece esse tempo seco muito doido né ele faz isso com a gente então se você não teve nenhum motivo pra desconfiar você fica tranquilo agora é sempre válido observar né a gente sabe que a gente não está 100% seguro tá infelizmente Ju a gente vai viver nesse estado de alerta assim né meio assustado durante algum tempo né até porque a gente sabe que a vacina ela ainda vai demorar aí um tempo então os casos estão diminuindo mas infelizmente o vírus está circulando né a gente sabe que ele pode entrar até numa embalagem que veio na casa da gente então é o cuidado com a higiene com a mão a respiração se precisar sair a máscara evitar ter contato com um monte de gente é não existe uma regra Juliana infelizmente né tem gente que não tem nem sintomas né sem querer faz um exame descobre que está positivo o que teve então infelizmente não tem a regra eu tive contato né falando contato não mas conversando com três pessoas que tiveram febre dor de garganta febre alta e no final fizeram o exame e não tiveram nada graças a Deus elas estavam realmente com amidalite então isso aí só mesmo médico para poder dar essa cada corpo reage de uma maneira isso aí exatamente infelizmente a gente né está em estado de alerta então tudo a gente acaba levando Lucas que não dá para saber se é amargo doce salgado ácido olha só Lucas existe existem comidas que a gente chama de agridoce né que elas são ácidas mas são doces o ketchup por exemplo né o ketchup ele é assim ele é ácido mas ele é adocicado agora que misture todos os sabores juntos eu não conheço Nicolas que eu saí do carro desde o início foi na semana passada a única pessoa que saía era meu pai e não teve nenhum sintoma então provavelmente não deve ser Nicolas mas aí a gente observa né você vai se observando isso aí realmente você tem que se observar e se você achar que o negócio está ruim procura médico né o protocolo mudou antigamente dizia assim fica em casa e vai se tratando até você realmente precisar do médico hoje em dia não eles já viram seis meses depois que o protocolo mudou que você precisa ir quando você desconfia né que está com aqueles sintomas e tal vá logo para iniciar o tratamento e quanto mais cedo você inicia um tratamento menos mais brando a coisa fica né até porque os jovens é o que que acontece como o pulmão dele é mais novinho eles podem não ter a hipóxia né eles não podem ter a baixa oxigenação porque o pulmão sobrecarrega para cobrir isso e isso pode provocar algum outro problema então eles dizem que hoje em dia é o contrário né começou a sentir os sintomas procura o médico tá mas a gente também fica muito assustado Nicolás tem a parte da somatização né a gente acaba sentindo às vezes coisas que não tem então isso aí seus pais tem que observar direitinho você fala para eles na dúvida procura o médico até porque eu não sou médica né eu não posso diagnosticar vocês claro eu observei isso eu falei isso para minha filha minha filha todo ano ou ela tinha pneumonia ou tinha crise de sinusite e às vezes faringite às vezes até mais e aí eu brinquei com ela eu falei poxa esse ano você não teve né nenhuma crise dessas eu brinquei com ela eu falei você observou então que o problema realmente é o contato com as pessoas é o sair é a poeira da escola da rua dos lugares é o colega que está doente é o ar-condicionado que não está bem limpo eu falei isso para ela ou seja a gente reparou isso né que esse ano na quarentena ela também não teve uma tosse nem um espirro o negócio provou para a gente que é o ambiente mesmo e o convívio que faz isso Enzo muito álcool aqui em casa e tanto de engenhariação de alimentos sapato que eu já estou bêbada é aqui em casa também Enzo a gente está brincando que se eu passar pelo bafômetro eu o cheiro de álcool me dá nervoso eu ontem tive que usar o álcool ele me garganta né a garganta fica irritada mas infelizmente é necessário mas eu acho que se eu passar no bafômetro eu estou presa de tanto eu não bebo uma gota de álcool não bebo nada mas se eu passar no bafômetro eu fico a gente brinca que as mãos da gente estão com mais álcool do que o fígado né porque é muito álcool mas olha só Enzo o álcool dependendo da situação ele pode ser substituído eu não uso a água sanitária dissolvida ela faz o mesmo efeito porém a água sanitária ela fica pegando o cheiro do cloro me irrita muito mais do que o álcool porque o álcool ele tem uma vantagem o álcool ele volatiza o que que é isso ele evapora rápido e acaba o cheiro a sanitária não o cheiro fica é mais irritativo e fora que você ainda pode estragar uma roupa o álcool ele não faz isso então ele tem essa vantagem rapidamente se você deixar o ambiente aberto ele evapora e some né a água sanitária não então e tem o que é possível lavar tá muitas das embalagens eu prefiro lavar do que passar o álcool porque o sabão faz o mesmo efeito você lava deixa ali um pouquinho uns 20 segundinhos ensaboado né vai lavando quando você chega no último aquele primeiro já tá desinfetado você vai enxaguando e não deixa o cheiro e tem o mesmo efeito então vocês também tem essa opção tá é lavar as mãos essa coisa toda que a gente né tem visto o álcool ele é opção quando não tem a possibilidade de lavar mas o lavar faz o mesmo efeito tá é e aí amores mais alguma dúvida olha só é eu vou fala Luquinhas ah eu vi isso Lucas eu acho isso absurdo com certeza exatamente olha só a pimenta em excesso e principalmente porque se nessa competição deixar claro pra você o seguinte existem vários tipos de pimenta né e tem uma substância dentro dela acho que é a capsina se eu não me engano que é o que causa essa ardência a capsa acicina né me corrigiram existem vários tipos de pimenta algumas pimentas elas não ardem por exemplo o pimentão é um tipo de pimenta ele não tem ardência tem a tal da pimenta biquinho né pimenta de cheiro não sei o que umas não ardem outras ardem muito é e aí vai depender da pimenta nessas competições que eles fazem essas brincadeiras são pimentas que são espécies de pimentas que ardem muito o que que acontece isso realmente não é uma coisa legal porque essa substância ela causa uma ardência no teu esôfago ela pode provocar realmente né interferência nas tuas papilas na tua língua e aqui no esôfago e no estômago então principalmente porque eles não comem uma quantidade pequenininha só pra dar um leve ardor ou um gosto é é uma quantidade muito grande e isso com certeza não é uma coisa legal tá deixa eu ver aqui que o pessoal botou de bolinhas azul ou rosa ah é que esse negócio é pra dar cheiro gente Nicolas eles estão falando o seguinte que tem um é da Giovanna Baby exatamente Lara tem um álcool uma marca de álcool gel da Giovanna Baby que tem umas bolinhas rosa e tem umas bolinhas azuis dentro aquilo ali são umas partículas de de cheirinho que quando você passa na mão libera um cheiro é pra o álcool ficar com cheirinho disfarçar o cheiro do álcool eu também gosto de Lucas eu também gosto de pimenta mas bem pouquinho só pra dar um saborzinho tá é isso eles estão trocando marca de álcool o povo tá trocando receita de álcool gel o Nicolas a mão fica macia é isso porque tem é o hidratante qual é a diferença qual é a diferença desse álcool Enzo o álcool gel ele demora mais por que que o álcool é o 70 não é nem o 40 nem o 90 vou te dar o Nicolas ah ele vai cobrar hein Lara por que o álcool 40 ele tem mais água do que álcool o álcool 90 ele tem muito álcool ele evapora ah obrigada Larinha o caçacuz com a garbolinha o álcool 90 ele tem muito álcool ele evapora muito rápido o álcool 70 o tempo que ele fica na mão pra evaporar é o tempo necessário pra matar os micro-organismos tá e o álcool gel ele fica um tempo na mão e forma uma película o álcool gel ele é demora um pouco mais pra evaporar então esse tempo que ele demora pra secar ele ajuda a matar os micro-organismos tá é muito legal ficar sacudindo álcool por causa das bolinhas vou cobrar hein vou querer mesmo o Lucas gosta do cheiro do álcool mas demais ele irrita realmente Lucas ele causa uma irritação né o cheiro do álcool naquelas células naquela mucosa tem gente que que cheira o álcool né pra acabar com esses sintomas da renite ou a tosse não façam isso tá por que que ele melhora porque o álcool ele seca ele resseca né ele ajuda a evaporar esse líquido então ele desentope e diminui a tosse só que ele resseca daqui a um tempo tem o que a gente chama de efeito rebote o muco começa a ser produzido em muito mais quantidade tá é muito pior isso fica espirrando que irrita a mucosa gente ah Sofia porque é esse álcool que o pessoal tá usando é um álcool de uma qualidade muito ruim porque o álcool ele tem que o álcool gel ele tem exatamente ele é mais barato ele tem que ter uma substância que ajuda que ele não evapore né pra exatamente fazer ele gel e essa substância eu tava lendo ela entrou em falta no mercado ela tá muito cara e eles substituíram por uma outra que é prima do sabonete tá do sabonete líquido por isso que a gente fica com aquela gosma e aí eles usam a mais barata que tem aí tem esse cheiro horrível essa consistência a qualidade do álcool ele interfere sim só que olha só existe um álcool gel que ele é de limpeza e esse outro que a gente tá usando eles dizem que são hidratantes por quê? porque o álcool ele resseca e esse ressecamento pode provocar micro feridas então eles botam algumas substâncias no álcool gel pra ser meio que hidratante não ficar tão seco e aí dá essa se você passar o álcool gel deixar um tempo e for lavar a sua mão você vai sentir que tem uma uma gosma que parece mesmo um sabonete gosmento mesmo isso aí não tá vencido não é o pano molhado com álcool é por isso ele dá uma ajuda no secar aí ele diminui tem álcool que parece cola exatamente por causa do dessa substância que é prima do sal não não vence amanhã não são dois anos de validade só vence em novembro ainda dá pra usar usa bastante até novembro amores olha só são oito e meia é se vocês voltarem na segunda aula que eu liberei pra vocês né eu acho uns deveres tá o primeiro tempo eu ainda não tinha liberado eu programei esses deveres pra agora pras sete e cinquenta então tá liberado nessa segunda aula tá eu vou interromper agora a gravação vou fechar o meet aí a gente volta lá na nessa segunda aula pra vocês poderem ver os exercícios dar uma lidinha e ver se tem alguma dúvida ali tá bom então ó próxima aula eu quero no comecinho ver vocês de novo tá quero que vocês façam isso abram pra gente poder né se ver se dar uma olhadinha matar saudade que eu gostei muito fiquei muito feliz isso o que que é essa matéria oi tá o que que é essa matéria gente de sistema tegumentar é eu coloquei uns vídeos pra vocês darem uma olhada por quê é introdução a matéria do dia 16 tá é uma curiosidade eu achei um vídeo legal aí eu botei pra vocês tá bom porque sistema tegumentar fala de pele que vai ser a próxima matéria aí eu coloquei esses vídeos pra vocês darem uma olhada que são uns vídeos rapidinhos mas são uns vídeos legaizinhos tá vou lá no chat pra olhar e te responder tá bom Larinha vou lá pra ver com vocês deixa eu fechar aqui a gravação pra eu poder responder certinho tá bom